Fala pessoal, Alexandre Barbosa aqui do canal Minimonstro, vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje vou trazer aqui pra vocês 5 opções de pré-treino pra você que está querendo aí dar aquele gás no seu treino e melhorar o teu rendimento. Então separei aqui baseado nos pré-treinos que eu já usei, eu vou listar aqui os 5 que foram os pré-treinos que eu mais gostei, beleza? São pré-treinos nacionais que estão aí com ótimo custo-benefício e eu separei alguns deles e na descrição eu deixei também aí o link caso vocês queiram adquirir algum desses pré-treinos, beleza? Então pessoal, eu não vou me estender muito a respeito de dar detalhes sobre cada um desses pré-treinos porque a maioria deles eu já fiz aqui análise individual. Então se você quiser saber a respeito de cada um dos pré-treinos que eu vou falar aqui é só dar uma conferida na playlist que eu vou deixar no final desse vídeo que lá vai ter várias opções de suplementos, várias opções de pré-treinos e inclusive alguns dos que eu vou listar hoje aqui, beleza? Então sem muita enrolação, vamos partir aqui para o primeiro pré-treino E antes de iniciar aqui com o primeiro pré-treino, eu também quero deixar aqui uma observação A ordem dos pré-treinos que eu vou listar aqui não significa que é o melhor ou que ele é o pior, tá? Eu apenas listei aqui 5 pré-treinos que eu já usei e que na minha experiência eu senti um bom resultado E o primeiro dessa lista vai ser o Évora PW, que é o pré-treino aí da Integral Métrica, da linha ali Darkness Um pré-treino muito conhecido que a turma gostou bastante Eu provei esse pré-treino, realmente senti um bom resultado ali durante o treino E ele vai estar disponível na versão de 150 gramas, de 300 gramas e também está disponível na versão drink Então você vai ter aquela dosezinha como se fosse um energético, uma ótima sacada que fizeram aí E a tabela nutricional desse pré-treino, eu estou com uma colinha aqui Vai ser basicamente o seguinte pessoal, ele não é um pré-treino tão completo em questão de nutrientes Porém, foi bem selecionado e são nutrientes ali que realmente vai te dar um bom resultado Ele vai ter 2.000 miligramas de betalanina, 1.200 miligramas de taurina, 200 miligramas de cafeína Veja que é um pré-treino que não tem uma concentração muito alta de cafeína Então pra você que de repente tem uma sensibilidade à cafeína Não gosta de usar aquelas dosagens de 400 miligramas Porque às vezes passa mal no treino, então esse Évora pode ser uma boa sacada Vai ter ali também o carboidrato apalatinose Um carboidrato que tem uma absorção muito boa, principalmente pra usar aí antes do treino Porque ele vai te fornecer energia de forma mais prolongada ao longo do treino Então essa daqui é a primeira sugestão O Évora PW é um pré-treino muito bom, tá? E que também tem um bom custo-benefício Ó, vai estar disponível aqui em 5 opções de sabores Eu não vou dar muitos detalhes aqui a respeito de sabores Porque a ideia do vídeo é trazer aí o pré-treino que realmente vai te trazer um resultado A questão de sabor é mais a gosto aí de cada um Mas ele tá disponível aqui em 5 opções de sabores A versão de drink, eu só provei, eu acredito que o de maçã verde Não sei se ele tem mais algum sabor diferente desse aí Mas é isso aí, uma boa opção pra você tá incluindo aí na sua lista de suplementos E o próximo aqui da lista vai ser esse aqui, ó Um pré-treino muito conhecido que a turma gosta bastante também Inclusive eu já fiz análise dele aqui no canal Que é o C4 Beta Pump, o pré-treino aí da New Millen Uma marca bem antiga também no mercado E esse pré-treino aqui é interessante porque ele tá disponível aí em 3 versões Vai ter essa versão aqui tradicional em pó Que você vai encontrar no pote de 300 gramas E também vai ter a versão no pote Sendo que a versão dele sem cafeína Pra você que de repente não quer um pré-treino com cafeína Porque como eu já falei, não se sente bem utilizando a cafeína Então vai ter essa versão também E tem a versão também em sachê Que é uma versão bem legal também dele E dá pra você levar aí pra viagem Não vai atrapalhar ter que levar um pote de suplemento Então é uma sacada muito boa também E esse pré-treino aqui, pessoal, tem um bom custo-benefício Um pré-treino muito bom que eu usei Gostei pra caramba também E vê só, a porção dele é uma porção de 5 gramas E na porção de 5 gramas vai ter 1.600mg de taurina A alanina dele vai ser 2.000mg A arginina, 1.000mg Vai ter vitamina B6, zinco, magnésio Digamos ali que seja o ZMA, a composição, né? Mas não necessariamente na dosagem que vai ter aqui E vai ter a cafeína, 200mg de cafeína Então o pré-treino também aí bem completo E a concentração de cafeína dele não é tão alta Eu não lembro se na versão em sachê Parece que a cafeína é um pouquinho maior Que essas 200mg E como eu falei, vai ter a versão também sem cafeína Então aí uma boa opção pra você estar incluindo aí também Na sua lista E lembrando, se você não é inscrito no canal Já clica no botão de inscrição que tem logo aqui abaixo Ativa o sininho de notificações Pra você continuar acompanhando todos os vídeos Que eu trago aqui semanalmente, beleza? Então bora lá pro próximo pré-treino Vê só, o próximo aqui da lista Vai ser esse pré-treino aqui Que é de uma marca que não é tão conhecida aí Brasil afora É uma marca até nova no mercado Mas que tem uma linha de suplementação muito boa E o pré-treino dessa marca é muito bom, pessoal Que é esse daqui, ó A R74 O pré-treino da R74 é muito legal Tem dois pré-treinos Tem o Chernobyl e tem o Tissar O Chernobyl é o pré-treino que eu vou indicar aqui pra vocês Vai ter o Chernobyl Insane Que é esse verdezinho aqui, ó E a tabela dele não é tão completa Igual ao outro que eu vou listar aqui Que é o Chernobyl Golden Esse daqui ele já é mais completo E também eles lançaram o Chernobyl Red Que é um que a embalagem dele é vermelha Esse Chernobyl Insane, já provei, é muito bom O Chernobyl Golden também muito bom E a tabela nutricional dele é mais completa Qualquer um das três versões que você provar Acredito que você vai gostar bastante Então a recomendação que eu vou deixar aqui É uma dessas opções do Chernobyl Se quiser iniciar ali usando esse Insane aqui Pra você sentir a pegada do pré-treino Não é aquele pré-treino que vai te deixar muito loucão ali Durante o treino Vai te deixar com o foco bem centrado Vai te dar uma boa resistência durante o treino E recuperação pós-treino E esse Chernobyl Golden aqui, ó A tabela é bem completa E na poção de 10 gramas desse Chernobyl Golden Ele vai te oferecer 1 grama de carboidrato Vai conter a creatina também, 2 gramas de creatina A alanina, 2 gramas de alanina também A ginina, 2 gramas de a ginina Vai conter tirosina Citrulina Vai ter aqui também cafeína E o interessante desse pré-treino Também contém a coenzima Q10 Vou listrar outro pré-treino aqui Que ele também contém a coenzima Q10 É difícil a gente ver aí pré-treinos com coenzima Q10 Isso é uma boa sacada aqui Também contém aqui vitaminas do complexo B Vitamina B3, B6 e B12 E a vitamina C Uma sugestão aqui pra você aí Melhorar o rendimento durante o treino É esse pré-treino aqui da R74 Se você estiver gostando aí desse tipo de conteúdo Deixa teu like aqui no vídeo Deixa teu comentário aqui abaixo também Caso eu não liste algum pré-treino que você goste E que não tá nessa minha relação De repente eu posso trazer aqui uma segunda edição desse vídeo E complementar, trazer aí de repente Um top 10 pré-treinos nacionais Beleza? Bora lá pra o próximo O próximo pré-treino pessoal É esse daqui O Nuclear Ranch Um pré-treino barato Eficiente Que funciona E eu gostei pra caramba A versão dele é essa versão aqui De 100 gramas A bronca aqui é pequenininho Mas a dosagem dele é poderosa Uma dosagenzinha de 5 gramas Vai conter 400mg de cafeína Então no pote aqui de 100 gramas Ele vai durar aí 20 doses Você que treina de segunda a sexta Vai ser de boa pra você estar usando esse pré-treino Porém, na porção, como eu falei De 5 gramas de produto Vai ter 400mg de cafeína É um pré-treino que contém uma quantidade Bem alta de cafeína Então se você não tem muito costume Eu sugiro que você inicie com a metade da dose Que é um scoop só Na verdade ele vai dar 5 gramas em dois scoops Porque o scoop dele é de 2,5 gramas Então esse pré-treino pessoal Bora ver aqui a tabela dele Um pré-treino muito bom Gostei É baratinho E funciona pra caramba Cadê aqui? Poção de 5 gramas Vai ter 1000mg de taurina Cafeína 400mg Alanina dele 2000mg Vai conter também Aginina Coenzima Q10 E a palatinose Como eu já falei É um carboidrato muito bom E é outro pré-treino que contém também a coenzima Q10 E na parte aqui do B-metabol Ele vai conter também várias vitaminas Vitaminas do complexo B Então pré-treino muito bom Bem completo E o legal desse pré-treino é que ele trouxe aí uma inovação bem legal Você vai encontrar esse pré-treino na versão em pó Que é o pote de 100g Vai encontrar também na versão em cápsula Na versão aqui em cápsula Ele vai oferecer cafeína 400mg de cafeína Betalanina 600mg A betalanina já é menor Tá vendo? Vai conter aqui também Boro Tirosina Coenzima Q10 também A tirosina 50mg E esse pré-treino Ele vai estar disponível Em cápsula Em pó Em sachê As dosagenzinhas Muito legal Uma dosagenzinha de 5g de pré-treino Pra você levar aí Pra sua viagem Levar ali na sua bag Bem tranquilo E também vai estar disponível Naquela versão em gel Estilo aqueles carbogel Que os ciclistas gostam de usar Porém é o pré-treino Se não me engano Na versão Deixa eu conferir aqui É na versão mesmo do Em gel Que a cafeína é bem menor Cadê aqui? Versão em gel É isso mesmo Versão em gel Vai te oferecer Cadê? Taurina Creatina Cafeína 100mg de cafeína Essa versão aqui em gel Ele tem uma concentração Bem menor Então pré-treino bom Ótimo custo-benefício E é o quarto aí Dessa lista Pra você estar adquirindo aí E ver se realmente Vai gostar aí Vai melhorar o rendimento Durante o treino Se você já usou Algum desses pré-treinos Deixa aqui abaixo Seu comentário Gostaria de saber Qual desses aí Você usou Se gostou Se não gostou E o porquê Não gostou do pré-treino E o próximo pré-treino Pessoal É esse daqui Um pré-treino novo Que eu usei recentemente Gostei pra caramba E é o que eu estou usando Atualmente É aqui O Tomahawk O pré-treino Da Flyse Nutrition Que é uma parceira Aqui do canal Se você quiser adquirir O seu Tomahawk Tem o cupom Aqui do canal Minimonstro Que é Hashtag Mini10 Aqui abaixo Tem o link Do site Da Full Life Vai lá Adquire o teu pré-treino Adiciona aí O meu cupom de desconto Que você vai ter 10% de desconto E se você for fazer A compra À vista Por Pix Vai ter mais 5% de desconto Então vai totalizar Aí os 15% off Esse pré-treino Pessoal É muito bom E não é só porque A marca é parceira Do canal Eu estou falando aqui Porque eu já usei Esses outros pré-treinos E o Tomahawk Realmente foi um pré-treino Que me surpreendeu Ele vai estar disponível Aqui ó No pote De 380 gramas E ele tem Duas opções De dosagem Para você estar usando Que é a dosagem Completa De 15 gramas Se for a dose De 15 gramas Ele vai render 25 doses E se você usar Meio scoop 7 gramas e meio Ele vai render 50 doses Dá para você Passar aí Mais ou menos 2 meses Utilizando o Pré-treino Contando aí Que você vai usar Lógico Nos dias em que treina Então pessoal Eu vou listar aqui A dosagem máxima dele 400 miligramas De cafeína Na porção de 15 gramas Vai ter aqui 1500 miligramas De taurina Então vê só Para você que não tem Muito costume Com cafeína Sugiro que você Utilize Meio scoop É a dosagem Que eu estou usando E estou gostando Para caramba Não sentir a necessidade De aumentar essa dose Às vezes aumento Quando é um treino Mais intenso Mas meio scoop Para mim já está funcionando Perfeitamente Rende para caramba O treino E o melhor Desse pré-treino Que eu achei É que ele vai te ajudar Na tua recuperação Pós-treino Realmente eu senti Muita diferença Ele também vai ter Ele vai ter aqui A citrulina A ginina E a beta-alanina Vai ter também Vitaminas do complexo B E vitamina C E vai conter também O inusitol A citrulina E o inusitol Eles vão te ajudar A melhorar A tua performance Durante o treino Vai também ajudar A potencializar A queima de gordura Mesmo após o treino Então é um pré-treino Que vai fazer Com que você Deixe teu metabolismo Ali acelerando Por mais tempo Assim você vai ter Uma eficiência Na queima de gordura Essa daqui É outra sugestão Vai completar Os 5 pré-treinos Então os 5 pré-treinos Aqui de hoje Foram O Évora PW Da Darkness O pré-treino C4 Da Neil Millen O Chernobyl Da R74 O Nuclear Rush Da Body Action E aqui O Tomahawk Da Full Life Nutrition E se você gosta De mais algum pré-treino Que eu não listei Hoje nessa relação Então deixa a tua sugestão Aqui abaixo Nos comentários Desse vídeo Vou querer saber Qual é a tua sugestão Qual é o pré-treino Que você está usando De repente Eu posso até usar ele E trazer meu feedback Aqui para o canal Beleza? Então o vídeo de hoje É esse Tamo juntos Até a próxima Valeu!